Selando, então vamos lá, o Cícero é o presidente do partido e o doutor Vinícius selando a desistência e o apoio a Fábio Novo. Nós temos um trecho, um áudio do deputado doutor Vinícius, Nájila, nós podemos colocar? Essa é a decisão final dele, tá? Agora sim é a decisão atualizada do doutor Vinícius sobre a situação eleitoral dele e essa questão de disputar a prefeitura de Terezina, que é, na minha visão, a partir de agora, definitiva, fora do jogo. Doutor Vinícius está fora do jogo. Já anunciou ao partido e já comunicou ao governador, que viaja hoje à tarde, e já comunicou ao governador, comunicou ao partido e fez a adesão à candidatura do Fábio Novo, à pré-candidatura do Fábio Novo. Podemos colocar o áudio do... Não, vamos colar, não precisa de edição, não. Por favor, coloque o áudio mesmo que eu vou colocar daqui, então. Está dando para ouvir? E a gente tomou a decisão de, cada um de nós, pré-candidatos, buscarmos uma forma de comunicar com a população e mostrar que o partido dos trabalhadores e a federação, que é composta pelo PCdoB e pelo PV, tem o nome do grupo suficiente para poder a gente agregar outras forças e a gente reconstruir essa possibilidade. Nós temos hoje uma decisão tomada minha, pessoal, em que eu não é desistir de outra candidatura. Na verdade, é fortalecer o grupo e fazer parte e integrar um grupo que tem realmente a capacidade de vencer as eleições do ano de 2024. E tive uma conversa com o deputado Fábio Novo, o acompanho desde 2020, o ajudei na eleição de 2020, porque eu acredito que ele tem a capacidade, a competência, a experiência de realmente ser o excelente candidato da prefeitura da cidade, que nós do partido tínhamos uma definição, que era a definição de que aquele melhor que tivesse nas pesquisas, que tivesse melhor colocado durante todo esse período, a gente teria a unificação desse modo. E eu sou coerente, coerente na cultura, coerente no que eu penso para a nossa cidade, do que eu quero para a nossa cidade, que é vê-la realmente crescendo, sendo transformada, respeitada, e como eu gosto de dizer, ser gerida com amor, porque se você amar a sua cidade, você não deixa acontecer o que está acontecendo hoje. A minha decisão é que eu junto meu grupo ao grupo do Fábio Novo, porque a gente tem a plena certeza que ele é o que está melhor pontuado, que ele continua crescendo as pesquisas, que eu tive um crescimento e sei que se a gente continuasse essa caminhada, a gente levaria isso ao segundo semestre, numa posição que talvez nós dois tivéssemos. Aí então, a confirmação do próprio deputado doutor Vinícius de que sai da disputa e se une a Fábio Novo para, dentro do PT, para que seja ele o escolhido pelo grupo, pela federação, para disputar a prefeitura. Agora eu quero ouvir vocês sobre tudo o que... Ele já tem até compromisso, né? Eles tiveram o primeiro compromisso. Foi não, Cintia. Naquela foto que eu lhe mandei, o primeiro compromisso dele já com o Fábio, no gabinete do Fábio, recebendo os jornalistas, que hoje é o dia da liberdade de imprensa. Você fez aí uma cronologia de como as coisas aconteceram. Depois desse anúncio do PT, então eles já tiveram esse momento juntos, hoje pela manhã, achei interessante. Coloca aí... Olha aí, Amadeu. Você mandou para mim? Isso. Vamos lá. Está aí, ó. Ah, está aí, ó. Eu não consigo ler, não. Essa distância aqui é zero para mim. Tu consegue aí, João? Hoje pela manhã... Ah, eu vou ler aqui do celular. Vamos lá. Isso, sim, exatamente. Hoje pela manhã, recebi meu gabinete, juntamente com o amigo Fábio Novo, profissional de comunicação de vários lugares, para que pudéssemos conversar sobre demandas importantes e urgentes quanto ao papel da imprensa e no Brasil atualmente. Muito bem. Agora eu quero saber de vocês... E na entrevista do Yeltsin, do Yelkast, ele disse também, Amadeu, porque a gente não botou os detalhes, que essa união também se dá pelo acordo que já houve no passado. Não, mas ok. Mas ele falou aí que já apoiou o Fábio Novo em 2020. Não, não. Ele está falando que... Ele comenta que houve um acordo que o candidato seria o Fábio. Sim, o acordo para a eleição da ALEP. Para a presidência da Assembleia. Não, não. O acordo, quando foi apoiar o Franzen... Pois é, da eleição da presidência da ALEP. É isso que eu estou falando, João. Mas agora eu quero saber de vocês... Vamos lá, rapidamente aqui, para a gente tocar o assunto. O que muda com a saída dele e o apoio de doutor Vinícius a Fábio Novo? Cíntia. Amadeu, pessoalmente, acho que o doutor Vinícius, ele se cacifa junto ao governador Rafael Fonteles e junto ao Partido dos Trabalhadores, que já havia um incômodo, esse incômodo vinha crescendo, ontem a gente comentou isso, ontem à noite, um incômodo das lideranças do PT e das bases de todo o Partido dos Trabalhadores com essa disputa muito acirrada existente entre esses três pré-candidatos. E o Vinícius, com essa atitude, porque ele foi orientado a fazer isso, sim. Ele percebeu que não ia deslanchar, sim. Ele fez tudo isso, mas ele poderia insistir, não poderia? E aí o partido ia sair muito rachado disso. Inclusive, já estava voltando de novo aquela velha ideia das prévias. Já tinha gente alimentando de novo. E alimentando também a ideia, que é até algo que eu não acreditava muito, mas que os petistas dizem que aconteceria. Seria uma cisão entre eles depois, que depois eles não conseguiriam, talvez, contar uns com o apoio dos outros. Me chamou a atenção, só para finalizar o que o Vinícius disse aí nesse áudio dele, o seguinte, nós pré-candidatos, ele falou no plural, ele se referiu também ao presidente da Assembleia, Franzé Silva, porque ele falou nós pré-candidatos. Ele não mencionou só ele e o deputado Flamengo. E o Merlong, eu acho que falou todos. É, porque toda vez que se pergunta tanto para o doutor Vinícius, como o Fábio Novo, como o presidente Franzé, como o deputado Merlong, eles sempre colocam no final que existe a disputa, para ser o cabeça de chapa, sim. Mas após a decisão final, o partido tem que, obrigatoriamente, se unir, porque acredita e vê que é a grande chance do PT chegar a um lugar muito almejado, que é o Palácio da Cidade. Então, todos falam isso sempre. Se isso vai virar realidade, são outros 500. Todos falam. Pois não, Fran. Inclusive, nessa entrevista, posteriormente, nessa entrevista, Pabllo Yelkert, ele fala desse acordo entre os pré-candidatos do PT e coloca também a pressão, então, sobre o Franzé Silva e o Merlong Solano, porque ele aponta que, como o Fábio Novo aparece melhor nas pesquisas de intenção de voto, ele optou por apoiar o Fábio Novo nesse momento, porque acredita que a população de Teresina já quer uma resposta em relação ao pleito do próximo ano. Então, eu vejo que ele coloca, sim, pressão também sobre os demais pré-candidatos, porque o Fábio Novo realmente aparece melhor nas pesquisas internas do PT e, sem dúvida alguma, você questionou, Amadeu, esse apoio pesa muito na decisão do PT, porque, inclusive, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, vinha procurando os demais pré-candidatos da base, procurou o Marcos Aurélio Sampaio, procurou o Merlong Solano para que eles desistissem da candidatura e também o apoiassem, não obteve êxito e agora o Fábio Novo com o deputado estadual, doutor Vinícius, conseguiu, inclusive, há cerca de uma semana eu conversei com o doutor Vinícius e perguntei se ele havia sido procurado pelo Franzé para desistir, naquele momento ele disse que ninguém havia desistido, mas para o Fábio Novo e observando o cenário das pesquisas quantitativas, ele optou por essa desistência. Certo, a gente tem até aí, aqui no telão, e vai para a sua tela também, é o momento em que eles fazem aquele um por todos e todos por um e tem também uma foto da chegada do Fábio Novo com o... Cadê a chegada? É a chegada lá no diretório, está aí a imagem, olha, o Fábio Novo chegando ao lado do Vinícius, naquele gesto de todos juntos pela vitória. Agora eu tenho a informação de que o próprio governador Rafael foi que trabalhou pela desistência do doutor Vinícius. Por favor, João, o que muda nesse xadrez dentro do PT e na Associação Municipal? Por favor. O Vinícius, é como ele colocou, ele disse que não desistiu. Eu estava acompanhando aquela entrevista, o restante da entrevista que está disponível lá para os nossos parceiros e o que que acontece? Ele saiu fortalecido junto ao governador porque o entendimento de algum indigente petista, inclusive do diretório municipal que hoje fez um movimento contrário, o movimento do diretório era completamente franzé. Hoje, o movimento foi e o pêndulo batou para o outro lado. Contratou, né? Contratou. E outra coisa, com a intervenção do governador. O Magalhães está aí. Vou já fazer uma pergunta. O Magalhães é o presidente do partido. Ele tinha que receber. Ele tinha que receber. Ele tinha que receber. Não, não é só receber, não. Por que que os outros dirigentes não estão aí? Espera aí, deixa eu só concluir porque eu estou conversando com o pessoal do partido agora. O que que aconteceu? O governador orientou. Tu quer dizer que o franzé vai perder o diretório para o Fábio Novo? Tu está dizendo que não. Eu não. Eu acho que não. Eu não tenho voto lá. Eu posso concluir? Eu não tenho voto lá. O senhor deve. Não estou defendendo nem A nem B. Nem eu. O pêndulo hoje, o pêndulo balançou forte para o lado do Fábio Novo. As pesquisas já viu descendo o carro. As pesquisas, isso é claro. E lá no diretório hoje a situação começou a virar. E por intervenção. Não foi por porque eu quero, porque fulano não quer não. O que foi que aconteceu? O governador podia ter orientado e ter orientado para apoiar o franzé. Mas todo mundo sabe. Espera aí, espera aí. Deixa eu só concluir. Tu deixa eu concluir, João Carvalho? Deixa o Joãozinho. Porque eu fazendo isso. Termina o que senão a gente não anda. Não, mas eu estou falando com o passado e estou bem calmo e usei nem metade do tempo que os outros usaram. Usou. Usei não. usei porque você interviu. Então, o que acontece? A situação é bem simples. A situação é muito simples. O governador orientou, o governador orientou o pessoal do Carnac que entende, entende e já deixou isso claro, só que ele quer ver de que a posição do franzé é pessoal e não de grupo. E isso está prejudicando ele. E ele via bem na concepção de apoio. Até essa virada aí. É um momento que vai ser definitivo. e decisivo nessa trajetória. A partir de agora é que se a gente vai ver nos outros dias o desdobramento. Ou o franzé em placa de vez ou ele vai sofrer um reverente. Por falar em franzé, ele falou sobre... Kátia, ele falou sobre a decisão até setembro, agosto, setembro do diretório municipal. que não tendo prévias. O diretório tem essa previsão que ela tem critérios e que ela deve ocorrer até setembro. Dentro dessa perspectiva é continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Vamos ver o que falou que nos preocupam com a situação da saúde em Teresina que é gravíssima. A situação hoje já alongaram a tabela de pagamento e alertava isso há alguns dias atrás do risco de atraso salarial pela falta de organização financeira da prefeitura. E ele dá uma alfinetada na questão aí, né? A gente viu há um tempo atrás que o próprio prefeito meio que já escolheu como adversário para arrebater críticas o deputado transé. Então é um... De certa forma ele não quis confrontar a decisão do Vinicius, né? E no final ele fala que é aquilo que... Ele não quis encarar como algo significativo, né? Não, no final do Sassonoro ele é questionado e ele diz que é um normal do Partido dos Trabalhadores e ao final o grande objetivo é que o partido se faça vitorioso. Ele... No final ele ratifica isso. Atenção, hein? Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica.